São imagens ao vivo Autoriza Anderson Darenco Bola rolando, está valendo Você ligado na Globo aqui, você não perde nada Olha o perigo, está fora Isto é impressionante Pé direito, no pé na trave Um jogo de muitos duelos, Luiz, de muitos duelos, de muita força física É natural que agora a partir desses 25, 30 minutos que acalm um pouco Um dos times vai tentar dominar o outro Na verdade é que nós estamos chegando a quase 30 minutos mesmo E só um time jogou Talvez foi a hora até de pensar em uma operação Ficou no chão, falta sobre ele Lá vem cobrança Tenta encaixar um contra-ataque agora Pode até bater para o gol O goleiro mostra as suas credenciais mais uma vez Faz um milagre Botou no lado, ele esperou para fazer a leitura correta e salta No momento em que habita, fim de papo no primeiro tempo Já, já o segundo tempo E olha, o show do intervalo tem muitas atrações Além dos melhores momentos Desse jogo que está a 0 a 0 Futebol na Globo Aqui a emoção Bola rolando Está valendo, está valendo Começa o segundo tempo Está começando o segundo tempo Ele recebeu Que toque Pode clarear para o chute Bateu para o gol Futebol na Globo Aqui a emoção Itaú Itaú Você é digital Só falta ser digital Tocou de cabeça, não tocou legal Tocou de cabeça, não tocou legal Olha, eu tenho um convite para fazer para você Quer mais um aplicativo bem bacana para você ter no seu smartphone Para você ter o seu tablet, é o Placar GE. Acompanhe os campeonatos nacionais e internacionais pelo seu celular. Mara no globoesport.com e baixe o aplicativo Placar GE. Tabelas e notícias das competições e alertas dos gols do seu time. Bateu para o gol. Gol! Caiu, esse gol você assinaria, né? Corre! E aplaudido aqui da cabine, Luiz, porque é um golaço. E quem disse que não dá para você ser competitivo tendo talento individual a favor do coletivo? Muda o emocional do jogo. Pode até bater para o gol. Bateu para o gol. Entrou! Gol! Empata o jogo no pinzinho. O passe, né, Luiz? Ele recebe pelo lado direito. Agora, o posicionamento de quem vai receber a bola, a movimentação, facilita muito o passador também. É sempre um time muito perigoso. Empata, não desistiu, vai lutar até o fim agora. Pode cair para o chute. Bateu para o gol. Gol! Muda o curso do jogo. Dominou. E ele vai para de pé direito tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede. Talvez a última bola não há mais tempo para nada. A pita. Outras informações no globoesporte.com. Futebol na Globo. Aqui é emoção.